Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E como vocês já viram no título, eu finalmente vou começar a caçar os animais em busca do Great One Vocês me pediram tanto, tanto, tanto que eu resolvi atrás do bichão E caçar não quer dizer que eu vou matar ele, tá? Se eu achar, pode ser que eu passe pra alguém matar Eu quero encontrar ele, a primeira missão é essa E pra aproveitar melhor o meu tempo, eu vou fazer dois temas em um Eu vou caçar o Great One e vou usar aqui a 4570 Uma arma muito versátil, poderosa, rápida na recarga E que é muito boa pra se caçar esse tipo de animal Se você ainda não conhece ela, assiste o vídeo até o final pra você ver o poder dessa arma Se ainda não é inscrito no canal e quiser se inscrever pra dar aquela força Se inscreve aí que o Gordo fica muito feliz Se você já é inscrito, taca a sua 4570 no like, tanca a vinheta e bora pro vídeo Então bora lá rapaziada, eu tô aqui no Rancho Delaro E eu vou começar a caçada por aqui, já distribuí algumas cadeirinhas E o melhor horário pra achar viado de cauda branca aqui é nos lagos Ele bebe das 8 até as 11 e meia da manhã Agora é 9 horas, então não vou mudar o horário Vou seguir esse horário aqui mesmo Vou sair dando TP pra umas barracas Andando perto dos lagos aí E ver se a gente encontra algum viado de cauda branca Pra ver se numa dessas a gente tromba o Great One Ou se a gente vai eliminando animais Pra que uma hora o jogo reponha um animal E seja o famoso Great Nelson Bora lá Rapaziada, já achei o primeiro grupo aqui Tem um grupo grande de viado de cauda branca ali embaixo Não sei se tem nenhum possível diamante Até agora não avistei nenhum Mas tem uma cadeirinha minha Que eu distribuí algumas cadeirinhas aqui Já que vamos começar a caçar o danado Vamos colocar as cadeirinhas O Floripa Gamer falou pra mim que ele colocou as cadeirinhas E atirava delas pra encontrar o dele Porque assim você não deixa pressão de caça E se o Floripa falou, rapaz, temos que acatar Porque ele foi o brabo Eu acho que foi o primeiro que pegou o Great One Então é um cara que sabe do que tá falando Inclusive vou tentar trazer ele num próximo vídeo aí pra vocês Falando sobre a tática dele pra pegar o Great One Tô chegando aqui na cadeirinha Vou subir aqui pra dar uma chamada E ver se eu consigo Encontrar algum bom Animal desse monte que tem aí E se não aparecer nenhum bom A gente atira nos ruins mesmo Até agora acho que esse de 196 Foi o maior que eu vi ali, ó Vamos dar uma chamadinha aqui pra ver se eles se aproximam Ó, eles já começaram a se movimentar Esse grupo aqui não Agora parece que vai começar Mas o de trás ali já começou Aqui é o que eu queria Pra poder ver quais animais que tem ali Acho que eu vou nesse aqui, galera Tá bem pertinho aqui já, ó Não vou ficar escolhendo porque não tem nenhum muito bom Deixa eu só ver se outro macho encosta perto dele ali Eu tento levar dois, né Mas não vai encostar Tem um do meu lado aqui Aquele ali já foi A galera saiu correndo toda, ó Vamos dando mais umas chamadinhas Pra ver se eles voltam Eles não vão acalmar Mas eles voltam Porque é zona de necessidade Então Bora chamar um pouquinho Mais um macho aqui se aproximando A 40 metros Tá nervosinha ali Já não tá mais nervosa Carmo, tá até dormindo Hehehe Tem mais um ali a 80 metros Vamos esperar Se ele passar aqui de lado Deixa eu ver Já era Acertei ele também Vamos sair recolhendo eles O primeiro já tá aqui Eu já vou buscar E olha a velocidade de recarga dessa arma, galera Três tiros prontos, ó Muito rápido 45,70 Ótima arma pra esse tipo de caçada, hein Primeiro aqui Nada muito grande, né Todos animais Ruizinhos Mas a gente tá na intenção de matar Pro jogo respawnar animais melhores Então Os ruins tem sua vez Quando a gente precisa matar pra esse propósito Cheguei mais um aqui Esse também caiu na hora Basta acertar o pulmão Que o bicho cai na hora Acertando os dois E tem um terceiro ali Que eu acho que eu acertei um pulmão só Vamos atrás dele Estamos chegando aqui no terceiro Bem pequenininho Esse aqui é o famoso Pé de rato Acertamos o fígado dele Deu bom ainda Olha o chifre do bicho Chega da dó Achei mais alguns aqui, ó Só que tem a fêmea E aqui eu sei que tem mais um Tá vendo que dá pra ver ele atrás da árvore ali Mas eu não consigo ver se é fêmea ou se é macho Como tá a 150 metros Vou usar o chamariz E ver se sai lá de trás Opa, tem um macho aqui, ó E é grandinho até, olha lá Opa, e tem um maior que ele ainda, ó Vamos tentar naquele lá primeiro Aquele segundo ali eu não consegui acertar ele Demorei pra acertar a mira O primeiro acho que foi Ah, consertei agora eu acho Ou não também Mas o primeiro morreu Vou recolher o primeiro que eu matei aqui Que era o maiorzinho Era esse aqui, ó Galhada bem bonita Vou aceitar ele E o dog já tá no rastro do segundo Vamos lá ver se o segundo morreu Aliás Pode não ter morrido perto Mas morreu Tô chegando aqui Ele correu muito Com certeza os meus dois tiros foram horríveis Vamos recolher o danado aqui Músculo e músculo, ó Só alegria Ele tá atirando fino, hein Tô em outra zona aqui, galera Tem uma fêmea Duas, três fêmeas e dois machos Tem esse aqui E esse aqui, ó Vou tentar acertar daqui Já não é tão aconselhável Atirar a 180 metros Com essa arma Mas vamos tentar Tentar nesse aqui primeiro, ó Que tá mais chance de acerto Atirei nos dois Esse aqui atirei no meio do mato Pra ver se acertava ele Não acertei 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 agora Um tiro nas costas dele Deu bom, ó Provavelmente acertei o pulmão Vou marcar ali onde eles estavam Vou dar essa volta E recolher eles Na verdade Eu acho que eu não preciso Dar a volta Eu acho que se eu for por aqui, ó Eu vou ter Uma profundidade suficiente Pra eu passar correndo, ó Aí já vou cortar aquele caminho maroto Deu bom, ó Dá pra atravessar correndo Fino do fino Cheguei aqui no primeiro Nossa, acertei o coração do bichinho Vai debochando Totalmente Pensado, hein Não foi cagada, não Agora vamos atrás do segundo Que ele tinha corrido um pouco Antes de tomar o tiro Provavelmente tá aqui pra frente Chegamos no segundo aqui, ó Correu bem Só que morreu Eu não acertei o pulmão dele Não acertou Foi o Tobias Morreu com tiro no Tobias Vamos aceitar o bicho Achei mais um grupo aqui, galera E tem apenas dois machos ali, ó Mais ou menos 200 metros Vamos tentar acertar daqui Matei os dois Só recolher Só sobraram as feminhas ali Vamos lá buscar Ah, tinha outro bando aqui, ó Deixa eu dar uma olhada neles Acertei mais um ali Não sei se vai morrer Agora acho que vai, né Tomara que ele vá lá perto dos outros Pra morrer junto Meu Deus, isso aqui tá corpo fechado Não cai, não Olha eu tentando atirar sem bala Nice Bugaram algumas fêmeas aqui, ó E bugaram algumas ali perto dos bichos que eu matei também, ó Olha aí Olha o que tá tremendo essa aqui Santo Deus Ai Que desgrama Vamos recolher esse aqui Ai, tomei outro hit do bicho, véi Vai cagar no mato Pegar esse aqui Olha lá Bugadaços, ó Deixa eu mostrar o lago que eu cacei pra vocês Eu comecei nesse lago, ó Aqui nos primeiros tiros você pode ver que já não tem mais pressão Porque foi na cadeirinha Então, ó Conforme eu dei a volta Ficou a pressão só aqui que eu matei Enquanto tava no chão E nesse local também que foi enquanto tava no chão Os outros locais já sumiram Ou está sumindo, ó Essa é a importância da cadeirinha Agora é 11h30 Acabou o horário de bebida deles Eu vou trocar o horário pra 8h de novo Vou caçar em outro lago, beleza? Bora lá Já vai passando um aqui a 70 metros Não tá passando mais Já caiu Deixa eu dar uma olhada nos outros que estão por aqui Eu tô aqui nesse lago Pra cima do... Esse lago La Hacienda aqui, ó E do lado de lá tem outros viados, ó Mas ali acho que eu não acerto 300 metros é muito longe Acertei Acertei, mas não foi um bom tiro não Mas acertei Como eu já ia trocar de zona Então não dá nada Dar esses disparos aqui E espantar os bichos É, esses três aqui eu errei Vamos só pegar esse que eu matei mesmo E parar de fazer feio, né? Tamo chegando aqui no bichão Esse aqui eu acho... Nossa, pegou o quê? Pulmão, fígado E estômago Já derrubou o bichão na hora Vai debochando Ah, ali tinha mais um pouco de bicho Me perceberam Temos carneiro ali também Deixa eu ver se eu consigo acertar esse aqui Ele tá por trás da árvore ali, ó Ah, só tinha uma munição Sorte que recarrega rápido Rapaz Tô atirando Só o que sei também, né? Tamo chegando aqui, ó Eu acho que acertei três tiros nele Não, foram dois Galera, eu queria saber Como que eu atirei desse lado Pegou o osso do outro Mas tá bom E esse aqui pegou no meio do nada Pegou só no joelho ao contrário do bicho Aqui, ó Cê tá doido Achei mais uma zona deles, ó Vou matar só esse maior aqui pra poupar a zona Tá morto Vamos lá buscar Caiu que caiu que nem uma pedra Chegando aqui na zona de necessidade Pressãozinha baixa Não vou matar o outro E acertei como? Só o coração, galera Cê tá doido E o olho desse bicho Tá estranho Olha lá, olha Parece que tá rasgado Eu, hein Bicho totalmente bugado O zoião do bichão Olha lá, ó Galera, achei mais um tanto de bicho aqui Deixa eu marcar a distância deles Eles estão a 137 metros Tem dois machos ali Eu vou tentar matar pelo menos um Se der certo, eu mato os dois Nossa, o outro foi muito rápido na reação dele ali, ó Não consegui atirar nele Vou tentar agora Se eu vou matar aquele segundo ali, eu não sei O primeiro caiu Vou avançar meio que com cautela aqui Porque eu sei que do lado de lá tem outra zona de viado de cauda branca Então pode ser que eles não tenham me ouvido ainda Vamos recolher ele aqui Era um nível 2 Acertamos um pulmãozinho só Mas matou O outro Eu acho que não morreu Deixa eu dar uma olhada aqui Não, o outro morreu sim, ó Ele deve estar morto lá pra frente, então Ali, ó Estão voltando só as fêmeas Ele deve ter ficado por lá E do lado de lá Eu sei que tem outra zona Então eu vou olhar aqui da cadeirinha e tentar avistar esses bichos Se eles estiverem ali, eu tento chamar Pra tentar matar com menos pressão Realmente estão ali, ó Olha lá Então vamos chegar aqui na... Calma, esse aqui as fêmeas estão voltando Vou chegar aqui na cadeirinha pra tentar fazer a aproximação deles Tem um grupo grande ali, ó Tem vários machinhos Vamos ver se a gente derrubou pelo menos dois Ele está correndo na água Hum, errei esse último Dois eu derrubei Aquele último ali eu errei Gastei... Três munições no nível 1 aqui, ó Vai debochando Vamos buscar ele lá Então temos quatro pra recolher aqui Pegar esse aqui Tomou um tiro só na perna, o danado Miseranto Por isso que ele demorou pra morrer Pegar o nível 1 aqui Olha, esse aqui parece uma corsa, véi Só colocou mais de lado o chifrinho dele, ó Aceito Agora vamos buscar os dois que a gente matou lá embaixo Ó, o primeiro aqui Não chegou a pegar o coração, ó Faltou só um pouquinho, mas Caiu rapidão Vamos aceitar O segundo tentou correr e morreu E ali na frente, ó Cadê? Eu tinha visto uns aqui Olha lá, ó Já tem mais viadão ali, ó Só que por enquanto só fêmea Eu vou tentar chamar pra ver se tem algum macho no meio daquele... Daqueles matos ali, ó Se tiver a gente já pipoca eles também O segundo tomou escápulo e pulmão Tá bom Acho que dá pra eu chegar nessa cadeirinha aqui Antes de chamar, ó Aí vai ficar melhor Porque vai dar pouca pressão, ó Tá vendo que aqui deu pouquinha pressão Mas onde eu matei os bichos aqui do chão Já deu mais É, nesse ponto aqui só tem fêmeas mesmo, galera Então não vou atirar em nenhuma Vou continuar andando aqui pra frente A 180 metros ali, ó Tem bastante viado de cauda branca Tem fêmea, macho Tem uns 20... Tem uns 20 animais Eu vou deitar aqui nessa pedra E vou chamar, pegar um ponto alto aqui, ó E vou tentar atrair eles agora Mandar o doguinho deitar lá Pra não ficar fazendo barulho E vamos ver se eu consigo atrair eles daqui Olha ali, rapaziada Daqui já dá pra atirar Mas eu quero ver todos que tem no bando, né? Vai que tem um melhor que o outro A gente mata eles, ó Estão desconfiados Estão pensando em vir Vou passar o redutor Porque meu vento tá indo bem pra lá Eles não vieram no chamado, rapaziada Então eu não vou conseguir ver Quais animais tem além desses aqui Mas eu vou tentar atirar, então Em pelo menos um ali, ó Aquele lá vai morrer O restante correu Tentei acertar mais um ali Mas deu ou foi na Nas predas Vou correr lá pra pegar ele, hein? Deixa eu pegar ele aqui na água Senão ele vai lá onde eu tava Quando eu atirei nele, ó Nível 2 Esse aqui tá com o olho normal Vamos aceitar ele O restante correu Não sei se eu acertei mais algum aqui Mandar o doguinho dar uma rastreada Mas acho que não acertei outro, não Consegui atrair mais alguns aqui, ó Tem um ali de 215 Tá chegando o outro aqui Esse é menor 150 175 Esse de 215 é o maior ali Vou tentar acertar ele Eu acho que eu consegui acertar dois Deixa eu ir lá ver se a gente matou Um a gente matou, é certeza Porque eu já vi que ficou mudado ali O outro eu não vi onde pegou o tiro O segundo eu tentei dar ali Não pegou muito bem Acho que nem acertou o segundo tiro nele Mas levamos mais um macho do grande ali Um macho peludo Deixa eu pegar esse aqui É o maiorzinho que tinha Bem bonita a galhada dele, ó Bonitona mesmo Vamos aceitar E deixa eu ver com o dog Se aquele outro caiu Eu acho que o outro morreu também Só tô vendo as duas fêmeas Tentando voltar ali É, galera Mandaram a advertência aqui É o machinho que tava aqui Então ele não morreu Se ele aparecer aqui Eu até atiro nele O dog tá dando posição crítica Ele deve tá bem fácil de acertar Mas os galhos não deixam eu ver ele Se ele não aparecer Não há o que ser feito Você é louco? E esse bicho passando do meu lado aqui? Ele vai atropelar, rapaz Sai daí Guarda aqui Ô louco, louco, louco De onde surgiu esses bichos aqui, rapaz? Eu sei que eu tô caçando Viado de cauda branca Mas não preciso chegar assim Atropelando Olha lá, caiu Você tá doido? Mais um aqui Esse aqui Nem eu que encontrei ele Foi ele que me encontrou Tomou dois tiros Dois tiros ruins Mas morreu Pessoal, vou mostrar pra vocês Aqui os locais Que eu cacei hoje Eu cacei nesse lago Nesse lago Cacei aqui Aqui também E comecei uma caçadinha aqui Até esse aqui matei Só que eu esqueci de gravar Não tava gravando na hora Mas matei um nível 1 ali É coisa pouca Eu vou tentar caçar mais aqui também Caçar mais nesse lago Que eu cacei pouco Então se você quer caçar o Great One Esses são os lagos que eu aconselho Porque são uns lagos Que tem bastante atividade De cauda branca, tá? Nesses lagos aqui Das 8 da manhã Até as 11 11 e meia Você vai achar muito deles Beleza? Essa foi a primeira parte Da nossa busca pelo Great One Até agora eu matei 21 animais Teve alguns que eu matei Fora de gravação E eu vou começar essa contagem aí Pra ver quantos eu vou matar Até encontrar ele Beleza? Espero que não muito, né? Mas Provavelmente Mais de 2 mil animais Eu vou ter que matar Vamos Vamos seguir firme No propósito aí então Se você assistiu até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal A gente se vê Numa próxima Valeu Falou Abraço Abraço